Fala galerinha sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube X-Zero Games galera vamos continuar um grande jogo Forza Horizon 3 galera um jogão aí tá ó tá deixando a galera com os cabelos em pé então vamos continuar aí tô pegando a introdução vocês já estão vendo a introdução aí tá é lembrando galera se vocês querem comprar esse jogo não se esqueça nossa parceria tá a loja FR Games fica no C de São Paulo na rua Santa Efigênia número 92 loja 49 100 de São Paulo então precisou galera passar lá os caras manjam tudo de videogame acessórios enfim tá vamos lá continuar vamos jogar esse jogo vamos detonar vamos arrebentar hoje galera a última vez que a gente jogou né a gente fez uma corrida aleatória a gente disputou uns raços também né disputamos uns raços na rua aí aleatório a gente foi passando pegando aí disputando né e fazendo raça hoje a gente vai fazer isso quase isso aí mas vamos fazer algumas corridas também tá então vamos aí aguardar o carregamento do jogo né infelizmente as coisas ainda não são 100% rápidas assim pros gamas e plantão é isso fica vindo tediado né é um tédio você chegar e ficar guardando isso mas enfim é então é isso aí galera se vocês estão curtindo meus vídeos dá um like aí nos meus vídeos tá curtam tá e obrigado pelos acessos para os comentários tá isso aí galera muito obrigado tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos começar vamos detonar gente esse carro é show demais eu não consigo achando um carro melhor do que esse esse gtr eu tô pensando até comprar ele pra mim vamos lá vamos correr vamos ver aqui que a gente tem hoje para fazer vamos lá ó corrida mista ó a gente vamos desbloquear isso daqui ó vamos fazer uma corrida aqui ó vamos fazer essa corrida aqui hoje para a gente poder desbloquear essa daqui tá vamos lá o papai antes de mais nada né claro a gente vai entrar na garagem vai ver se a gente pode dar uma melhorada no nosso carro tá esse é de prática gente sempre faz todo dia né eu acabei esquecendo vamos aqui ver oficina ó também temos mais um carro abandonado aqui eu me recuso a dirigir esse carro mas tudo bem só para a gente olhar vamos ver como é que ele ficou eu sei que só tem três rodas sei que basta uma carta de moto para dirigi-lo e que é uma piada em todos os programas britânicos de tv mas eu não consigo deixar de adorar essa coisinha beleza vamos lá então aprimoramentos nós temos 118 mil né então vamos aqui fazer o aprimoramento do carro vamos ver se tem opções não né a gente está tudo instalado né aqui melhoramos uma coisinha aqui ou outra ó você vê que tem muito pouca coisa para melhorar a ilha né acho que a gente de repente pode até comprar um carro melhor vamos aí ver vamos tentar ver um outro carro melhor né porque esse aqui já está no papo né acho que não vai melhorar muito então vou voltar eu não vou comprar não abandonar a configuração beleza vamos ver aqui o os carros né ó carro de leilões melhores negócios vamos ver se a gente tem um carro bom aí para poder comprar comprar onde é que é que o carro se a concessionária vamos olhar aí ó 110 mil não deixa eu ver lá esse corre pra cacete galera Corvette galera esse carro aqui ó sente o nível da senhora como ele é bom galera olha só Lamborghini Audi ó nem tem esse valor ó GTR 720 gente corre pra cacete esse carro olha mais 30 mil a gente pega esse aqui ó olha dá para pegar esse aqui hein galera olha olha tem vários tipos de design vamos pegar um aí legalzinho olha esse aqui é legal hein é meu estilo Jesus que louco ó esse aqui tá meio da hora velho ó esse aqui tem até orofólio na verdade é o único né que tem orofólio gostei desse aqui galera vamos nesse aqui vamos pegar esse carro aí acho que não tem orofólio ah fica tá então não vamos pegar o amarelo mesmo o amarelo já é bonito né eu gosto dessa cor amarela vamos esse aqui mesmo galera ficou bom hein gostei gostei desse carro a gente vai comprar ele vamos lá compramos aí esse carro agora a gente vai testar ele vamos ver se ele é melhor do que o GTR acredito que seja até seja páreo duro porque ele tem uma velocidade boa né então vamos lá é um carrão galera nosso acho que é o nosso quarto ou quinto carro né que a gente compra né a gente vai de Corverte hoje então só temos 8 mil não adianta a gente fazer muita coisa né acho que nenhum pneu a gente consegue comprar beleza vamos correr com ele acabei de ouvir um rumor sobre um carro abandonado e um celeiro não muito longe daqui mas agora eu tô enrolado com um subado você faria o favor de lá dá uma olhada em 400 metros curva quando for seguro dê meia volta e retorne em 100 metros mantenha-se à esquerda em 200 metros mantenha-se à direita mantenha-se à direita na rotatória pegue a primeira saída você chegou ao destino vamos lá galera vamos participar desse evento aí corrista mista na ponta na ponte oriental vamos usar esse aí esse Corverte mesmo vamos lá galerinha vamos lá galerinha vamos ganhar esses caras aí vamos testar nosso novo Corverte aí Corverte eu saio com o Corverte e vai galera pela falha da promíncia difícil né difícil né o Corverte é o Corverte é o Corverte o Corverte é o é Apenas o ar-não de volta para o dia de dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar isso aí mole galera E fazer aí nosso corvete Passei ele mole hein galera Aqui é a torpa de elite Passei o pneu Primeirassima galera com o nosso corvete aí tá vendo? Não foi fácil, a gente quase perdeu, mas a gente conseguiu galera Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Não esqueçam que agora nós temos o nosso site www.x0gamerplay.com.br Acessem lá, tem tudo sobre detonados, jogos, enfim, notícias E é isso aí galera, muito obrigado pelos comentários, pelas visualizações, tá? Pelos acessos, não se esqueçam de acessar o nosso facebook, nosso youtube E valeu galera, muito obrigado Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? E curtir nossos vídeos Valeu, abraço, tchau